Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jimmy do canal JogaX e hoje eu vou trazer mais um vídeo de FIFA 18 para vocês, do Ultimate Team. Hoje eu vou estar falando sobre as instruções do jogador, é isso mesmo, cada jogador tem uma função em campo e você pode definir essa função para o seu jogador. Então a gente vem aqui no seu Ultimate, no seu elenco, aperta o Y, vem aqui em instruções de jogador e aí cada jogador tem uma função. Aqui o lateral tem as seguintes funções, ficar na defesa, ataque equilibrado e sempre apoiar. Aqui já é muito óbvio, sempre apoiar ele sempre vai estar subindo no ataque e vai deixar ali a lateral meio aberta, então ele não vai voltar muito para defender. Ataque equilibrado ele vai fazer os dois, que eu não recomendo no começo, porque os jogadores vão ser fracos. Então eu recomendo deixar ficar na defesa. Em relação às interceptações, interceptações normais quer dizer que ele vai chegar normal no seu adversário. Interceptações conservador vai dizer que ele vai chegar com mais cuidado para não tomar cartão. Ele vai descansar mais, ele não vai ficar tão cansado, mas também ele não vai fazer falta e ele pode dar o bote errado. Já as agressivas, ele vai muito firme no jogador, ele pode fazer falta, aumenta a chance de expulsão e ele vai cansar muito mais rápido. O nosso meio campo, a gente tem as seguintes opções. Apoio no ofensivo, que a gente pode optar por o cara ficar na defesa, equilibrado ou sempre ir ao ataque. O apoio nos cruzamentos. Corridas equilibradas, entrar na área para o cruzamento ou ficar na entrada da área para o cruzamento. Quer dizer que ele vai ter mais chance de pegar um rebote e chutar no gol. A mesma coisa que a zaga, as interceptações normais, agressivas e conservadoras. E adiciona uma outra opção, a liberdade de posicionamento. O que é isso? Se ele sempre vai manter essa posição ou se ele vai ter um deslocamento livre. Então aí você vai estar definindo no melhor jeito que você joga e vai estar selecionando essas opções. Aqui no meio de campo é a mesma coisa. A única diferença é que o meio tem uma opção apoio defensivo. E aí o apoio defensivo eu sempre deixo ficar no ataque. Eu acho que o meio não tem que voltar. Ele tem que ficar lá para poder criar oportunidade. Além disso, quem está no meu meio é o Neymar. Então ele tem que sempre estar lá criando oportunidade ou batendo de fora da área. Então eu deixo sempre ele ficar no ataque. E aqui eu deixo ficar na entrada da área para o cruzamento. Quer dizer que quando sobrar uma bola ele vai bater. E também eu coloco liberdade de posicionamento e deixo deslocamento livre. Que aí ele pode ir para onde ele quiser do campo ali porque o cara é bom, né? Tudo bem que a peça em azar do controle não é, mas o cara é. Aí o ataque, a gente tem a corrida de apoio. Que a gente tem a opção equilibrada. Ir às pontas e ficar no centro. Eu recomendo o equilibrado aqui porque se você deixar ele ficar no centro ele é baixinho e não vira para o Gabriel Jesus. E ir só nas pontas o meio fica vazio. Corridas ofensivas eu sempre deixo o ataque equilibrado nele. Mas eu posso deixar ele chegar por trás quando for lançamento. Pivô ou falso 9. E nas pontas a gente tem também o apoio defensivo. Que é ele sempre ficar no ataque ou voltar para defender. A criação de oportunidade. Que é ficar nas laterais ou cortar para dentro. Eu sempre deixo equilibrado. As corridas de apoio que é aproximar do outro jogador para receber a bola. Ou chegar por trás. E apoio nos cruzamentos que é as corridas equilibradas. Ou entrar na área para o cruzamento. Ou ficar na entrada da área para o cruzamento. Então eu sempre deixo no equilibrado aqui. Eu só mexo mesmo no meio campo e na zaga. Porque eles são os mais importantes de mexer. E é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida. E a gente vai estar trazendo bastante dicas de FIFA aí. Então se vocês estão gostando deixa aquele like e se inscreve no nosso canal. Valeu. Até a próxima dica.